Fala galera do canal JafonTV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show para vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixe o seu like O seu like e sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 com o outro com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera Tadeu Schmidt anuncia a expulsão de MC Guimê e cara de sapato Confira o vídeo Boa noite Eu queria muito estar aqui hoje para falar de festa, de alegria Mas estou aqui para falar de algo bem desagradável Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante Uma pessoa que veio de outro país, mas acima de tudo uma mulher E como todas as mulheres, merece respeito absoluto Nós conversamos com a Dânia, muito obrigado Dânia pelos esclarecimentos Mas, a partir de tudo que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem Sapato e Guimê passaram do ponto É preciso tomar cuidados com os limites, aqui e fora daqui Assim, por contrariar as regras do programa Guimê e sapato estão eliminados do BBB 23 Por favor, os dois podem se despedir da casa e se encaminhar agora mesmo para o confessionário Seus pertences serão entregues depois pela produção Por favor Meu Deus do céu Vamos Vamos